Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir. 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 Boa noite, você que se liga aqui com a gente lá desarticulando Esporte Clube. Uma noite de espetáculo mais uma vez aqui no ginásio Eugênio Caxi Silva e Aracoiaba. Nesse momento, enquadra a equipe das Margaridas fazendo um aquecimento, esperando a decisão, já que o time do Ideal ainda não se encontra dentro de quadra. Existindo uma grande possibilidade das Margaridas vencer o jogo por W.O. Há uma conversa ali na mesa, mas aparentemente parece que as Margaridas vão conseguir os três pontos por W.O. O time do Ideal chegou, ficou atrasado, mas não devem entrar em quadra, beleza? Com a pena, o jogo realmente vai ser W.O. E três pontos uma Margaridas, o que vai deixar o campeonato agora apagando fogo, porque esse grupo vai ter o Ideal com três pontos, aliás, o Ideal com dois pontos, as Margaridas com três, e joga daqui a pouco o Gini, Papel e Tristões também, pra ver como é que vai ficar o rachete do clube, deixando pra última rodada. Muito emocionante, todas as quatro equipes podendo se classificar. A gente vai esperar aqui um pouquinho pra ver a batida de centro do time das Margaridas e a confirmação da vitória por W.O., beleza? A gente vai esperar aqui um pouquinho pra ver a batida de centro do time das Margaridas e a confirmação da vitória por W.O. A gente vai esperar aqui um pouquinho pra ver a batida de centro do time das Margaridas e a confirmação da vitória por W.O. A gente vai esperar aqui um pouquinho pra ver a batida de centro do time das Margaridas e a confirmação da vitória por W.O. Mais uma vez aqui com vocês, pra falar que o impasse continua lá embaixo, o time das Margaridas tá pensando em aceitar jogar a partida, mesmo com atraso do time do time do time ideal, vai conversando ali o time das Margaridas e parece que vai aceitar e parece que vai mostrar jogo. Não ficou nada claro ainda não. Tá esperando aqui uma resposta. Primeira notícia que seria W.O., depois agora a gente ficou sabendo que as Margaridas tinham aceitado jogar e agora elas estão reunidas aí no centro de quadra pra decidir o que vai ser feito. Mais uma vez, tá meio indeciso aqui. Queria pedir a colaboração de todos vocês. O sinal de internet tá dando um probleminha. Beleza? Infelizmente a gente não pode resolver isso. A internet são os servidores. Mas a gente vai tentar fazer aqui a transmissão da melhor maneira possível, ok? Fica ligado no deck que vai ser um sucesso. Daqui a pouco a gente traz aí a notícia se vai ter o jogo ou se não vai ter o jogo de fato. E aí E aí E aí E aí Continua aqui o impasse do Mardo Com os dirigentes do time da Margarida E estão esperando aí A decisão está na mão do time das Margaridas Se tem jogo ou não, ok? O Mardo está chamando ali agora O dirigente do time do Ideal Vamos ver o que acontece Aí os dois dirigentes tanto do Ideal Quanto da passagem funda Tentando resolver a questão do atraso Dentro do regulamento o time das Margaridas tem direito a ganhar o ponto Futebol é um negócio muito complicado Porque daqui a pouco Margarida abre mão de ganhar os pontos E acaba perdendo a partida E sendo eliminada da competição Acontece muito isso no esporte O fair play nem sempre É vantagem Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer E se vamos ter sim o jogo Na noite de hoje O time do Ideal que ganhou a primeira partida Precisa sim Pode, dependendo do empate Classificar o IGA direto Para a próxima fase também E tem interesse na partida E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. E teremos o jogo hoje, na noite de hoje, entre Ideal e Passagem Funda. Vamos até aproveitar o momento aqui no intervalo para passar a escalação para vocês. Beleza? O time do Ideal, que vai sair jogando com Luciana, a goleira número 1. Michelle, número 10. Elô, camisa número 7. Larissa, camisa número 20. E Janaína, a camisa número 8. Esse é o time do Ideal, que vai para a quadra e tem no banco de reservas. Jéssica, número 18. Jamile, número 4. Marcia, número 2. Joyce, número 6. Dow de Lene, número 3. E já o time das Margaridas vem à quadra com... A goleira branca, camisa número 12. Elisite, número 10. Bruninha, número 9. Toninha, número 13. E Carol, número 8. O banco de reservas do time das Margaridas tem a Livânia, número 5. A Nath, número 11. E a Roderlânia, número 16. Já começa o jogo com todo o clima de um jogaço. E já com todos os preparativos que têm direito, com toda a atenção que esses jogos decisivos têm que ter. Promessa de um grande espetáculo. Gente, só para lembrar que nessa noite onde estou, infelizmente, fazendo aqui nos comentários, já já vai chegar uma comentarista especial aí, a gente vai estar apresentando para vocês. Por enquanto, eu estou aqui sozinho, 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 mas vai dar certo. A gente vai levando aí do jeito que dá a transmissão de hoje, que vai ser com certeza um sucesso. Obrigado. 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 Amém. Amém. Continua no centro de quadro ali a reunião, já agora do Mardo com o pessoal do Ideal. O cara, o jogo está muito, tudo ainda indefinido. A gente fica aqui na expectativa de uma decisão final, porque até agora a gente ainda não tem. Não sei de verdade o que é que decidiram. Uma hora tem jogo, outra hora não tem jogo. A gente fica sem realmente saber o que é que está acontecendo. Toda indefinição ainda aqui. A gente não aguarda mais uma vez. A gente lembra a vocês. Está tudo ainda para ser decidido. As Margaridas ainda não tomaram posicionamento. O time do Ideal está dentro de quadro, mas ainda não sabe o que vai acontecer. Diretor do time do Ideal está juntando o time ali no centro de quadro. Vamos esperar mais um minutinho para a gente ter realmente a decisão do que está acontecendo aqui hoje. Mais uma vez a gente pede desculpa pela internet. O servidor está muito lento hoje, infelizmente. A gente está tentando aqui fazer milagre, mas vai dar certo. Lembrando que a gente ainda tem, na noite de hoje, o jogo entre Geni e Papel, o Ideal. A gente continua aqui com o Dak que vai dar certo, beleza? Para isso. Lembrando, pessoal, o que aconteceu aqui do time do Ideal atrasar na chegada até o ginásio e a Margarida só com o direito de ganhar a partida por W.O., certo? Nesse momento está sendo resolvido ali entre o diretor do time do Ideal e o pessoal do time das Margaridas da passagem funda e o subsecretário Mardo. Aparentemente, o que eu estou notando aqui é que o time das Margaridas está pensando em não jogar. As atletas, por exemplo, iriam ganhar os pontos, ok? Mas vamos ficar aqui de ver o que é que vai acontecer. Toda a expectativa ainda. Estão olhando mais uma vez ali o regulamento e vamos ver o que eles vão decidir agora no momento. O Mardo está explicando mais uma vez ele é o diretor do Ideal e a diretora do time das Margaridas o que é que vai ser feito. Volta, as duas equipes são dentro de quadro ainda se aquecendo desde a paralisação. O time das Margaridas, inclusive, já vem para descansar um pouco que há muito tempo fica batendo bola dentro de quadra. Mas já começa tenso, né? Se for ter o jogo. Desde já, já mandar um abraço para todo mundo aí que está conectado com a gente ao pessoal da comunidade da Passagem Vuda que está assistindo a gente já daí ao pessoal do Ideal também e a todos vocês do povo aracoiabense do Maciço de Baturitá e do nosso estado em geral que está curtindo aí o Campeonato Feminino de Futsal 2023 de Aracoiaba. Tem sido um sucesso desde a primeira partida e é isso aí. Vamos esperar aqui para ver o que é que determina o final e a gente vai passar para vocês, ok? e aí e aí O que é isso? Mais uma vez, fica aí a demora Os diretores aí Conversando pra ver como é que resolve Na verdade é porque você tem que ser Nesse momento um pouco de De empatia, a gente sabe que as comunidades São distantes, tem a questão da chuva e tudo Mas eu na situação Diretor do ideal, amigo Ou do ideal não, da passagem funda Não tava pensando nem duas vezes Me dá os pontos e deixa eu ir Pra última rodada com chances De classificação O diretor do ideal, por sua vez, tá fazendo A parte dela Chegou atrasado, teve seus motivos Mas tá ali tentando aí Buscar a classificação Hoje, uma partida Que na teoria Com base do que vimos na primeira rodada Seria mais tranquila E vamos ver aí O que é que vai acontecer Junta todo mundo ali Do time das margaridas Mais uma vez Não sei se agora vão decidir O que é que vai acontecer Vamos esperar Fica a expectativa O que é que vai acontecer Obrigado. O campeonato aracoiabense de futsal 2023 é um oferecimento da Prefeitura Municipal de Aracoiaba construindo um novo tempo. Mandando um abraço a todo especial ao nosso amigo prefeito Tiago Campelo. Também mandando um abraço especial ao nosso amigo Rogério Alexandre, ao presidente da Câmara, Pedro Campelo, ao secretário de Esporte, Cultura e Juventude, o senhor Fernando, ao subsecretário Mar delói. É uma grande competição e no final aí agora parece que decidiram. Vai ter jogo, hein? Parece que vai rolar o caroço. E vai ter show, galerinha! Prepara aí você que vai dar início. W.O. Pra que é o time do ideal entrou em quadro então? Que foi isso? Se era W.O. pra que é o time do ideal entrou em quadra, né? Mas a Margarida tá no direito da... Ganharam o jogo, três pontos, vão pra última rodada precisando da classificação. Tão dentro do direito. Corretíssimos, corretíssimos, corretíssimos. Estavam na razão. Vão ganhar os pontos e vão pra última rodada precisando da classificação. Vitória das Margaridas por W.O. Três pontos pra conta. E você fica ligado na gente que daqui a pouco já teremos o jogo do time do Tristões contra a equipe do Gene Papeiro, ok? Fica ligado no deck que vai ser sucesso. Você vê aí a equipe do ideal as jogadoras pedindo explicação ali ao subsacrata Arumado que tá passando as informações a elas tudo direitinho mas não tem muito o que explicar, né? Tem horário o regulamento fala em 15 minutos de tolerância e é isso. Inclusive ultrapassou a partir dela pra começar as 7 horas adiou pra 7 e 15, né? Porque tinha os 15 minutos de tolerância já são nesse momento 19... Aliás, era pra começar as 19 com 15 minutos de tolerância em 19 e 15 nós já estamos entrando aí às 19 e 50 da noite e as margaridas saem com a vitória de quadro. Chato, chato, chato a gente quer ver a festa do esporte mas infelizmente não aconteceu a gente vai se despedindo por aqui vamos abrir já já o outro link, ok? Você confere na parte desarticulando porque daqui a pouquinho tem Tristões e Gene Papeiro, beleza? Um forte abraço pra vocês e até daqui a pouco valeu! tchau, tchau, tchau!